O poema da cidade pequena, o cantinho de onde eu vim, tu ainda te lembras da casinha pequenina, deu pra ti, vou voltar pro meu rincão, o melhor o tempo esconde, vou voltar pro meu sertão. O tema de hoje, de Cultura das Bordas, é o poema da cidade pequena. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir, esse é o Cultura das Bordas, que vai ao ar sábado sim, sábado não, às 15 horas. E nesse sábado, como vocês já viram na apresentação anterior, a gente vai falar sobre o poema da cidade pequena. Mas antes disso, eu queria lembrar pra vocês que o Canal Arte ao Vivo é um projeto do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas, é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguais e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E esse projeto, em particular, o Cultura das Bordas, é inspirado diretamente no livro do mesmo nome de Jerusa Pires Ferreira, o livro Cultura das Bordas, onde ela discute alguns fenômenos editoriais. Mas hoje a gente vai ficar um pouco próximo disso, porque nós vamos falar um pouquinho sobre alguns desses fenômenos editoriais, de certa forma. Não é exatamente isso que a gente vai falar. Então, o que seria esse poema da cidade pequena? Bom, isso tem a ver, como já na apresentação do vídeo coloquei, tem que ver com uma prática artística e uma prática estética, melhor dizendo, que a gente tem no Brasil desde muito tempo e que tem muito que ver com a nossa própria geografia urbana. E, como vocês sabem, o Brasil era um país, até os anos 60, ainda com predominância rural sobre o urbano. E, nisso, muito diferente de outros países do mundo. É a partir, principalmente dos anos 50 e 60, que começa esse fluxo, a gente pode dizer mesmo, esse êxodo do interior para as capitais, principalmente um fluxo que se caracterizou pela vinda do Nordeste para o Sudeste. O interiorano, nos anos 30, nos anos 40, se confundia com o matuto e tinha, pelo menos nas artes e, particularmente, na literatura, na poesia, tinha muito essa referência do interiorano como o matuto, termo que era muito usado aqui no Nordeste, e também como o caipira, a figura do caipira mais comum na região Sudeste, São Paulo, Minas Gerais. Isso se notabilizou, por exemplo, com as histórias do Juca Mulac e do Monteiro Lobato e assim por diante. E, no Nordeste, era o sertanejo ou o matuto. Esse sertanejo ganhou dimensões extraordinárias através da figura de Luiz Gonzaga, que, com sua música, trouxe essa música tida. Naquela época, não se chamava... O sertanejo não era isso que a gente entende hoje. Se chamava sertanejo aquele que vinha do sertão. Em muitas composições de Luiz Gonzaga, ele fez menções a essa história de vir do sertão. Eu venho lá do sertão... Isso que aparece depois numa canção de Edu Lobo, Eu venho lá do sertão e posso não agradar, cantada pelo Jair Rodrigues já nos anos 60, tem um pouco disso. Assim como tem filmes como Deus e Diabo na Terra do Sol, que ainda se remetem ao ambiente do sertão baiano e do sertão nordestino, de modo geral. Conhecido, genericamente, como um lugar árido, desfavorecido pelas chuvas. Portanto, lugar de seca, um lugar de tristeza e de miséria. Então, se formou na mentalidade brasileira, sobretudo no século XX, essa ideia de que o campo estava atrasado e a cidade é que era avançada. O campo representava ignorância, a cidade representava ilustração. Isso ajudou muito o esquema que já vinha do processo da colonização, que é o esquema periferia-metrópole. Centro-periferia, periferia-metrópole. Nós éramos periféricos em relação à metrópole europeia, enquanto país colonizado, e seguimos sendo periféricos dentro do próprio país. Então, você tem uma reduplicação desse processo da colonização através da concentração em uma determinada região do Brasil, ou de qualquer outro país, aquilo que é o centro nervoso. E aí, por contraste, o restante disso que é feito o país acaba sendo o interior do país. Isso é muito perceptível na Europa, em muitos lugares da Europa, e em certa medida nos Estados Unidos, mas um pouco diferente. justamente porque lá esse esquema teve algumas alterações. Entretanto, não é tanto essa questão geopolítica ou geográfica que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar na interpretação artística disso, e mais especificamente, uma interpretação poética disso. Então, no caso brasileiro em específico, como eu estava dizendo, há uma transformação que se processa no Brasil a partir dos anos 60, e que tem muito que ver com a permanência durante muitas décadas da capital federal, sobretudo da capital da República, no Rio de Janeiro. O que acabou fazendo com que o entorno do Rio de Janeiro, ou seja, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, se tornassem as principais capitais capazes de atrair todo o interesse de pessoas que queriam, buscavam essa visibilidade, buscavam uma visibilidade inclusive dentro do campo artístico, dentro do campo cultural. Esse esquema teve uma brutal sacudida na segunda metade da década de 50, a partir do governo do Juscelino Kubitschek, quando ele começa a levar adiante a ideia da construção da capital no centro do Brasil, numa zona de cerrado, uma zona considerada uma zona árida, uma zona não propriamente árida, está errado o que eu falei, mas uma zona considerada assim inóspita, ou enfim, sem nenhum interesse, digamos. e ali é que ele imagina e acaba, ele com sua equipe, enfim, com todo, obedecendo a uma vontade de um forte setor da sociedade, encaminha esse projeto de uma capital do futuro. Então não se trata mais somente da metrópole, da grande cidade, mas da capital do futuro. Mas, de qualquer maneira, o que se tem a partir dos anos 60 é uma modificação desse esquema, mas era tão entranhada na nossa sensibilidade essa ideia de sair do interior, sair do campo, ir para a cidade, vencer na cidade grande, ir para a cidade grande, ir para o Sudeste, ou como se falava em certa época o Sul Maravilha, que muitas vezes isso acabou se tornando um tema bastante recorrente nas poéticas brasileiras, na poesia brasileira, na música brasileira, que é um tema que se articula com a saudade, se articula com a nostalgia, se articula com, como eu disse no início, montando um monte de... Eu montei, na verdade, uma sequência de vários clichês e lugares comuns na abertura aqui do vídeo. Uma saudade da terra natal, do lugar de onde você veio, da sua origem. E essa ideia de origem, inclusive, de que você deve retomar um passado, deve voltar sempre a esse passado. Essa nostalgia é recorrente no mundo urbano brasileiro, a partir do momento que se instaura, a partir do século XIX, principalmente uma lógica de urbanização brasileira, principalmente com a vinda da família imperial Brasil, se instaura esse tipo de lógica que vai ser muito... que vai se produzir muitas... muitas... muitas versões disso. E muitas dessas versões acabam sendo memorizadas pelo povo de modo geral, né? tornam-se populares, tornam-se coisas que são assimiladas dentro da cultura, tornam-se até clichês da cultura também, por que não dizer, mas também se tornam referenciais de pensamento que são repetidos e comentados. Então, o que a gente vai fazer um pouco aqui é conversar sobre alguns desses referenciais, né? E aí, eu gostaria de começar falando de algumas... algumas imagens. Não, na verdade, não vou começar falando de algumas imagens. Vou começar falando de uma... usando uma formulação que está num dos capítulos do extraordinário livro do Despinatari Semiótica e Literatura. Ele tem um capítulo lá que se chama Revolução Industrial, a Multiplicação dos Códigos, como sempre, né, mantendo a tradição, eu vou botar referência aqui na explicação do vídeo, né? Então, vocês que já vão assistir o vídeo com isso, vocês podem olhar aqui na explicação do vídeo, está a referência do texto. E ele, em determinado momento, falando sobre a civilização industrial, ele vai dizer o seguinte. O romantismo, manifestação ideológica do mundo burguês e seu individualismo em formação, é fruto da Revolução Industrial. A estética romântica, né? Onde floresceu e visejou muito essa... 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 essa nostalgia do passado, a nostalgia da cidade pequena, a nostalgia do lugar perdido, né? Esse... essa... essa ambiência, né, nostálgica, ela foi muito explorada pelo romantismo e que é, como ele está falando, fruto da Revolução Industrial. Então, ele demonstra essa ideia. Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, de 1774, portanto, ainda do bem do começo do romantismo, é fruto... nascem praticamente com a primeira máquina a vapor, que já estava bastante aperfeiçoada por James Watts em 1780. Parece uma articulação, assim, um pouco absurda. Por que que ele vai falar dos sofrimentos do jovem Werther, que é o protótipo, né, do... 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 herói romântico, né? E vai falar da máquina a vapor, né, do James Watts. Porque, na verdade, o que o Desce está tentando apontar é que há uma correlação muito forte entre o romantismo e a Revolução Industrial. Os sofrimentos do jovem Werther, a melancolia dele, a tristeza dele, o afastamento do mundo, a revolta dele, né, que é uma revolta romântica, né, contra esse mundo. Isso corresponde, no tempo, cromologicamente, à aparição de novas tecnologias. O que que ele está querendo dizer com isso? Que essas novas tecnologias põe, balançam o modo de percepção do mundo que se tinha até então. Mas, adiante, na frase seguinte, a gente entende melhor. A nostalgia lamartiniana, que vem de Lamartine, o poeta Lamartine, a nostalgia lamartiniana da paisagem natural, aí já em 1820, é uma reação contra a locomotiva a vapor de Stephenson, que é de 1814. Quem nunca tivesse visto uma paisagem em movimento, quando entrasse na locomotiva a vapor, quando entrasse num trem puxado por uma locomotiva a vapor, certamente sentiria um choque muito grande, porque estaria diante de uma paisagem em movimento, né. Você imagina você crescer a vida toda, ou viver uma boa parte da sua vida, até chegar à idade adulta, com uma paisagem estática, e sempre a mesma, porque estando no campo você está sempre mais ou menos, não há modificações, né. E de repente você põe o pé num trem pela primeira vez, e vai fazer uma viagem, e de repente aquilo tudo que você via de forma estática e imutável, passa a se movimentar o tempo todo. Então começa a haver uma transformação da própria sensibilidade. É disso que ele está falando com a tal da nostalgia lamartiniana, porque Lamartine foi um poeta que lamentou a perda dessa paisagem natural. Lembrando também que a locomotiva a vapor é uma máquina que leva para onde, geralmente para uma cidade onde existem outras máquinas, que são as máquinas da fábrica, e lugar onde não há mais espaço para a paisagem, para aquela paisagem natural, que ele chamou aqui de paisagem natural. E ele disse ainda que essa nostalgia lamartiniana é uma defesa preventiva contra a mudança da paisagem urbana. Chaminés superando as árvores e as torres de igrejas. Isso é um negócio bem assustador. É isso quando você pensa que isso já foi comentado por outras pessoas. Durante muito tempo a torre da igreja era o edifício maior da cidade. De repente com o aparecimento das fábricas começam a aparecer coisas maiores que a torre da igreja. Ou seja, mais ou menos como aquele impacto que John Lennon produziu quando disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus Cristo. a revolução industrial aparentava também ser a invasão de um mundo que ia questionar a própria figura divina. Então as chaminés superando as árvores e as torres da igreja. E ele segue dizendo que é a partir desse momento, como observou agudamente, perdão, como observou agudamente Georg Lukács, que a natureza começa a se transformar em paisagem. O homem se desloca da natureza transformando-se em observador dela. Essa observação do crítico marxista Georg Lukács é muito interessante porque ela nos chama atenção para essa transformação extraordinária. quer dizer, aquela paisagem que era fixa que se põe em movimento da janela do trem. Depois, vamos imaginar a sequência dessa historinha que a gente está construindo aqui. Depois, este sujeito que sai da cidade pequena e vai para a cidade grande de trem, ele vai levar na sua bagagem ou vai encontrar em algum mercado uma imagem que evoca essa cidade perdida, esse paraíso perdido. E aí ele então vai comprar essa imagem e vai colocar na parede. Vai ser uma imagem na parede. Ela não é mais visível da cidade. Aquela paisagem passa a ser uma paisagem nostálgica. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos paisagens como essa aí. Se eu mostro uma imagem como essa ou uma imagem como essa aqui, vocês vão imediatamente reconhecer imagens que são muito familiares. Essas imagens hoje não se encontram mais com tanta frequência em galerias de arte ou coisa assim, embora eu vá mostrar daqui a pouco algo nesse sentido. Elas são mais frequentes hoje em empresas que oferecem quadros decorativos. Elas têm esse tipo de pintura, hoje tem uma espécie de função decorativa. Mas a pintura de paisagem no Brasil tem uma longa história e ela permanece mesmo após o advento do modernismo. O abstracionismo que vigorava já como grande novidade na Europa dos anos 20 e até dos anos 30 não chega tão rapidamente a nós aqui no Brasil, mesmo tendo havido a Semana de Artes Modernas de 22 e mesmo tendo havido os experimentos que antecedem a semana, porque eu não quero ficar aqui dando a impressão de que eu acho que o modernismo brasileiro começa em 22 e começa em São Paulo, o que absolutamente não é verdadeiro. Mas ainda levou muito tempo para que essa percepção da paisagem fosse uma percepção, estou querendo dizer perseguição, uma percepção que a gente se desvencilhasse dela. A paisagem como essa que a gente está vendo aqui, isso aqui são imagens que eu colhi ao acaso na internet de paisagens, e elas resultam de uma pesquisa que eu fiz em que eu pedia, e eu sugiro que vocês façam mesmo, paisagens, como foi que eu fiz? Paisagens urbanas, paisagens do interior, paisagens do interior. Quando você faz uma pesquisa paisagens do interior no Google, por exemplo, e eu acredito que em outros buscadores também, o que você vai encontrar são imagens como essa aí. E geralmente o que você encontra são pinturas. As paisagens do interior geralmente são pinturas. curiosamente uma dessas paisagens, eu não sei se é essa aqui, ou eu tenho a impressão que é essa outra aqui, é uma paisagem feita por um autor estrangeiro, que eu não conheço, e que vai estar, a referência vai estar aí, e ele vai aparecer daqui a pouco novamente também, e esse autor faz um tipo de pintura quase fotográfica. É aquilo que a gente conhece também como pintura acadêmica, que tem esse nome, na verdade, porque ela segue os princípios do modo de produção da academia de belas artes, ou seja, do modelo instituído no século 19 no Brasil, mas que vem desde o neoclassicismo francês, e que estabelece um jogo de proporções, o uso da perspectiva central, a profundidade ilusionista, você tem a sensação que você está diante daquela janela que o João Batista Alberti ainda falava no Renascimento, a janela para o mundo, e esse tipo de pintura ainda hoje tem muitos interessados nela, porque ela é uma facilidade perceptiva, ela permite que você encontre todos os elementos que não só confirmam que você ainda entende o que é a pintura, como também confirmam o seu alcance de entendimento dessa pintura. Uma coisa que é interessante também notar é que esse tipo de pintura comparece, por exemplo, e isso vai ter a ver com o que a gente vai falar, comparece, por exemplo, também nas pinturas que existem em alguns botequins no Brasil. No Rio de Janeiro isso é comum, mas isso também não é incomum em outras capitais brasileiras e mesmo no interior. Essa prática de fazer a pintura, uma pintura decorativa ou muralística na parede. E esse tipo de paisagem é aquela que vai presidir uma situação que muitas vezes a Jerusa mencionava que, para mim, o maior poeta, o mais citado poeta de todos os poetas brasileiros, o mais citado em todos os botequins, chama-se Augusto dos Anjos. E, de fato, o Augusto dos Anjos tem essa característica, sempre tem alguém no bar, sobretudo depois de umas e outras, que vai saber de cor por algum poema do Augusto dos Anjos que vai citar. E Augusto dos Anjos é um desses autores que tem uma remetência à terra, à origem, etc. Eu separei aqui um texto que não é necessariamente um texto de cidade pequena, mas é interessante porque, de qualquer maneira, ele refere uma lembrança de infância. na verdade, o Augusto dos Anjos cresceu numa fazenda, mas então, portanto, ele tinha essa memória campestre, mas aqui, no caso, ele faz uma... e eu estou querendo justamente, vocês vão entender isso agora, eu estou querendo justamente fazer uma referência aos poemas mais citados desses poetas. E nesse poema em específico, ele fixou uma ideia de uma memória do passado relacionada à cidade de origem, que não é especificamente a cidade dele, mas que, de alguma maneira, refere uma época de infância ou de origem. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava, pensava no destino e tinha medo. Na austera abóboda alta, o fósforo-alvo das estrelas luzia. O calçamento sáxio de asfalto rígido, átrio e vidrento copiava a polidez de um crânio cal. Lembro-me bem. A ponte era comprida e a minha sombra enorme enchia a ponte como uma pele de rinoceronte estendida por toda a minha vida. A noite fecundava o ovo dos vícios animais. Do carvão da treva imensa caía um ar danado de doença sobre a cara geral dos edifícios. Tal uma horda feroz de cães famintos, atravessando uma estação deserta, uivava dentro do eu com a boca aberta a matilha espantada dos extintos. Isso continua por estrofes e mais estrofes. Esse é do poema As Sismas do Destino, que é um poema gigantesco e do qual eu só retirei fragmentos da primeira parte de como o poema começa. Muito frequentemente as pessoas sabem no bar a primeira estrofe. Recife, Ponte Buarque de Macedo. Eu indo em direção à casa do Agra, homônimo meu, mas não pertenço a esse ramo da família, pelo menos, que se trata aqui no caso de uma famosa empresa funerária que existia em Recife. Eu indo em direção à casa do Agra, assombrado com a minha sombra magra, pensava no destino e tinha medo. Essa estrofe que todo mundo cita, naturalmente vai ser mais difícil. Eu mesmo me atrapalhei aqui com a segunda estrofe, porque é muito difícil você falar coisas como Sáxio de asfalto rígido, átrio e vidrento copiava a polidez de um crânio calvo. Isso é um troca letras miserável. E isso é uma das coisas que demonstram a maestria da construção da poesia de Augusto dos Anjos, como ele manipulava o verbo de forma extraordinária. Já a estrofe seguinte, lembro-me bem, a ponte era comprida e a minha sombra enorme enchia a ponte, como uma pele de rinoceronte estendida por toda a minha vida. É algo que a gente pode dizer que poderia ser decorado por alguns boêmios e depois atravessando uma ponte, como costumava acontecer também na Belo Horizonte, onde viviam os poetas do grupo de Carlos Dumont de Andrade. E tem aquela famosa ponte em Belo Horizonte que eles atravessavam, inclusive faziam, nas Noites de Goiânia, uma coisa muito mais temerária que era subir no arco da ponte e se equilibrar lá em cima. O Carlos Dumont de Andrade, por sinal, tem um poema chamado, que é muito conhecido, que poderia também ser citado em algum bar com uma paisagem como aquela, a paisagem da parede, a paisagem do Lucas, que é um poema que ele denominou Confidência do Itabirano. E aqui a gente já entra de chofre o tema da cidade pequena. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste e orgulhoso. De ferro. Noventa por cento de ferro nas calçadas, oitenta por cento de ferro nas almas e esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte. É doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval, esse coro de anta estendido no sofá da sala de visitas, esse orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. É muito famoso esse verso Itabira é apenas uma fotografia na parede, que é como se salvam todos aqueles que são obrigados a evocar a sua origem. Você nunca mais voltou a sua cidadezinha? Não, essa cidadezinha hoje... Eu soube, inclusive, de um artista famoso daqui do Brasil, mas não me poupo de citar o nome, que dizia assim, o Brasil agora é só uma fotografia na minha parede, querendo fazer uma brincadeira com isso. De fato, o lugar de onde se vem acaba se tornando isso, lucaxianamente, a fotografia na parede. Mas, mais do que isso, há algumas coisas aqui que você pode observar. O poema é quase dividido em duas partes. A primeira parte, há alguns anos vivi Itabira, nasci Itabira, que tem ferro nas calçadas, que tem ferro nas almas, e isso explica uma coisa que retoma lá no final. Itabira, esse orgulho, essa cabeça baixa, esse alinhamento, que na vida é porosidade, do que na vida é porosidade e comunicação. E um detalhe interessante é que ele se lembra das suas noites brancas sem mulheres e sem horizontes. Naturalmente, no período em que Carlos de Andrade viveu, principalmente na sua juventude, era muito incomum as mulheres saírem na rua. Só saíam na rua as mulheres consideradas mulheres fáceis, enfim, de vida duvidosa. Então, as mulheres eram trancafiadas dentro de casa. Havia poucas que saíam. E ele nota essa diferença quando vai para uma metrópole, para uma cidade grande, como o Rio de Janeiro, onde as mulheres aparecem de forma mais frequente. aí faz a referência a algumas coisas, não só o mineral trazido de lá, mas também a extração do ferro, que trouxe os prejuízos que todos nós sabemos. Ele é de Drummond, um comentário sobre o amargo do Rio Doce, o rio com um nome tão doce e, no entanto, com coisas tão amargas, porque ele já percebia a destruição do Rio Doce por conta da mineração. E, além disso, ele fala de algumas coisas que são memórias. Isso é muito comum em todos os poemas memorialísticos. São Benedito do Velho Santeiro Alfredo Duval, coro de anto estendido no sofá da sala de visitas. Enfim, aquelas características, aqueles elementos que fazem parte do mundo da memória. O caso do João de Andrade tinha um fã extraordinário no Rio de Janeiro, de outra geração, que, infelizmente, nunca chegou a falar com ele diretamente, com ele e o caso do João de Andrade diretamente. Esse fã, inclusive, costumava seguir o caso do João de Andrade. Esse fã era Torquato Neto, poeta piauiense, que depois emigrou para a Bahia e em seguida para o Rio de Janeiro. E, como nós sabemos, fez parte do grupo da Tropicália e tudo mais. Torquato tinha um costume, tinha uma influência confessada e muito forte de Carlos do João de Andrade. e ele tinha um costume de seguir o Carlos do João de Andrade. Então, às vezes, ele estava ali, o Carlos do João de Andrade morava ali em Ipanema, e o Drummond saía para passear, ia para aquele banco da praia que acabou se convertendo numa estátua com a presença dele lá. Enfim, era um fato conhecido de todos, a presença do poeta. E o que fazia Torquato? Saía perseguindo o Drummond, sempre na esperança de, em algum momento, tomar coragem e falar com o Drummond. Nunca o fez. Mas elementos da poética drummondiana estão presentes, inclusive na canção Let's Play That, que vem do poema do Torquato Neto, que faz uma alusão, uma citação e mesmo parodia o poema do Carlos do João de Andrade. Quando nascia um anjo torto, me disse, vai, Carlos, vai ser gosto na vida. E aí ele pega e faz um poema que diz, quando nascia um anjo torto, muito doido, com asas de avião, me disse, vai, bicho, desafinar o couro dos contentes. O Torquato era um poeta que tinha esse gosto, como disse uma vez, acho que foi o Carlos Imperial, alguém comentando o Torquato Neto, que tinha gosto por essa filosofia de para-choque de caminhão. Essas frases feitas, usava muito, pegava muitas coisas. Ele pegou, por exemplo, a expressão geléia geral, que tinha sido criada, inventada pelo Décio Pinhatari e transformou isso até no título de uma coluna no jornal. Há um poema muito famoso que virou uma canção, se não me engano, a canção é uma canção cuja música é de Huberto Gil, se não me engano, não, musicada por Caetano Veloso, foi musicada por Caetano Veloso e cuja letra é, na verdade, o poema do Torquato Neto, que é uma interpretação extraordinária de Gal Costa. A canção diz, o poema diz, Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo e eu quero mesmo, é isso aqui. Esse é a típica ladainha do sujeito que sai de casa, né? E naturalmente sai desse núcleo familiar, se desprega desse núcleo familiar e vai para outro lugar. Quando ele diz, eu quero mesmo é isso aqui, ele sabe que está dando uma facada no coração da mãe, que ainda anseia pela volta do filho. Mamãe, mamãe, não chore, pegue uns panos para lavar, leia um romance, veja as contas do mercado, pague as prestações. Mas ser mãe é desdobrar fibra por fibra os corações dos espíritos. Seja feliz, seja feliz. Mamãe, mamãe, não chore, eu quero, eu posso, eu fiz, eu quis. Mamãe, seja feliz, mamãe, mamãe, não chore, não chore nunca mais, não adianta. Eu tenho um beijo preso na garganta, eu tenho o jeito de quem não se espanta. Braço de ouro vale 10 milhões, né? Ele mete uma manchete de jornal falando um provável criminoso, né? Eu tenho corações fora do peito, mamãe, mamãe, não chore, mamãe, não chore, não tem jeito. Pegue uns panos para lavar, leia um romance. Leia o Zira, a morta virgem, um grande industrial. Ele começa a citar obras literárias, né? Ou seja, de alguma maneira também fazendo esse comentário. Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco o carnaval e vou vivendo assim felicidade na cidade que eu plantei para mim e que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim. A canção que poderia ser cantada também num bar, num lugar como esse, a canção do Torquato Neto, ela evoca justamente esse lugar perdido, esse lugar irremediavelmente perdido, lugar para onde não se vai voltar. Mas esse é um movimento ambíguo, né? Há autores, por exemplo, que desejam voltar para o lugar e há autores que inclusive cantam as maravilhas do lugar perdido, né? Há um poema do Olavo Bilac, que eu lia quando era criança, que eu resolvi incluir aqui por conta dessa evocação da cidade de partida, né? e que tem também todos os clichês, né? Então, como nós estamos vendo essa saudade da mãe, a saudade da terra mãe, né? E também há uma suposta simplicidade que existiria na cidade pequena, né? É um tema quase campestre, chama-se Ave Maria de Olavo Bilac, que poderia também ser um poema que estivesse ao lado de um quadro como esse num bar. Meu filho, termina o dia, a primeira estrela brilha, procura a tua cartilha e reza a Ave Maria. O gado volta aos currais, o sino canta na igreja, pede a Deus que te proteja e que dê vida a teus pais. Ave Maria, ajoelhado, pede a Deus que, generoso, te faça justo e bondoso, filho bom e homem honrado, que teus pais conservem aqui para que possas um dia pagar-lhes em alegria o que sofreram por ti. Reza e procura o teu leito para adormecer contente. Dormirás tranquilamente se disseres satisfeito. Hoje pratiquei o bem, não tive um dia vazio. Trabalhei, não fui vadio e não fiz mal a ninguém." Isso aqui é realmente uma pérola, né? Quer dizer, de todo o conformismo possível e que evoca essa ambiência rural. Eu gosto muito dessa imagem aqui. O gado volta aos currais e o sino canta na igreja. Essa é a imagem da evocação da vida campestre, da vida bucólica, né? Algo que foi, inclusive, durante certa época, na parte da literatura brasileira, chamada de mediocridade áurea. Um saber muito mediano, né? Já que a gente está falando da mediocridade áurea, a gente pode falar, eu vou me valer aqui, dessa linda antologia do Zé Lino Grunewaldi, Os Poetas da Inconfidência, em que ele coloca alguns poemas, eu fiz a seleção de alguns poemas que poderiam evocar essa atmosfera de saudade, né? De nostalgia pelo lugar perdido. Naturalmente que é meio covardia, né? Fazer isso com poetas como Tomás Antônio Gouzaga e Cláudio Manuel da Costa, que foram, acabaram sendo encarcerados e exilados, etc., por conta da inconfidência mineira, né? Mas, de qualquer maneira, embora seja uma nostalgia muito mais justificada, tendo em vista que se tratava de uma prisão política, ainda assim há uma recorrência dessa imagem. Veja esse soneto, por exemplo, do Cláudio Manuel da Costa. Altas Serras, que ao céu estáis servindo de muralhas que o tempo não profana, se gigantes não sois, que a forma humana em duras penhas foram confundindo. Já sobre o vosso cume se está rindo o monarca da luz que esta alma engana, pois na face que ostenta a soberana o rosto de meu bem me vai fingindo. Que alegre, que mimoso, que brilhante ele se me afigura. Ah, qual efeito em minha alma se sente nesse instante. Mas, ai, a que delírios me sujeito, se quando no sol vejo o teu semblante em vós descubro, ó penhas, o seu peito. E aqui ele está retomando um tema que está em um outro soneto. Quem poderia esperar do próprio, acho que do próprio Cláudio Manuel da Costa, quem poderia esperar que entre tão duras penhas eles se criaram um peito sem dureza. As duras penhas são as montanhas que fazem o entorno da cidade de Ouro Preto. Hoje, para nós, uma cidade pequena, mas que foi, em determinada época, chegou a ser a capital do Império no ciclo do Ouro, do vice-reinado português no ciclo do Ouro, e, portanto, de uma cidade de grande importância. As proporções que as cidades ganham no Brasil são um pouco diferentes dessa mística que a gente cria em torno da cidade pequena. Daí que, na verdade, o poema da cidade pequena e a própria ideia da cidade pequena é efetivamente um clichê poético, é um topos poético, é uma recursividade. Num outro livro chamado Grandes Sonetos da Nossa Língua, o Zé Lino Grunewald faz uma antologia de alguns, me ajudou muito nisso, para selecionar alguns sonetos, como esse que eu acabei de citar aqui, que é o Soneto 98, eu acho, do Claudio Mano da Costa, que não tem título, chama só Soneto 98, que justamente faz essa referência à antiga Vila Rica. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci, ó quem cuidara, que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Eu só vou ler a primeira estrofe do poema, mas essa evocação é uma evocação que sempre nos persegue. Em Olavo Bilac, novamente, que é um desses autores que as pessoas citam muito, há novamente essa evocação do mundo campestre de alguma maneira sutil. Vejam só. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. É o famoso poema Via Láctea. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abra janelas pálido de espanto. Isso é uma armadilha de leitura que a gente sempre se pega, né? Então, vou repetir novamente as tropas. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abra janelas pálido de espanto. Ele faz o uso aqui do Anjambemanda, do cavalgamento dos versos, de modo que você se atrapalha às vezes. Porque ele está dizendo muitas vezes desperta e abra janelas pálido de espanto para ver as estrelas, né? Ou para ouvir as estrelas. Na sequência, ele segue. E conversamos toda noite enquanto a Via Láctea como um pálido aberto, como um pálido aberto senti-la. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, três loucado, amigo, que conversas com elas. Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. É um soneto perfeito, totalmente concatenado, né? E que tem aquela característica, né? Do poema que tem chave de ouro e tudo, que serve muito bem, né? Para impressionar na conversa do bar, né? Muita gente aí que está me assistindo pode vir a dizer assim, é, mas você está fazendo pouco do Olavo de Láctea. Muito pelo contrário, né? Ele era exímio nisso que ele fazia, mas era tão exímio que ele se tornou, inclusive, um publicitário. Ele usou esse recurso, essa capacidade que ele tinha na poesia, para fazer publicidade, né? Um dos outros poemas que eu aproveitei que eu estava falando de Olavo de Láctea, que resolvi citar o outro poema, muito citado também nas rodas de conversa. Isso significa que nós, enquanto povo brasileiro, a gente absorveu essas coisas e na hora que a gente vai escrever, na hora que a gente vai escrever poemas, na hora que você vai fazer letras de canções, isso vaza de alguma maneira, sempre está lá. Então, é interessante prestar atenção nisso. Quando ele faz um soneto, o famoso soneto para a língua portuguesa. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, outro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecido e obscura, tuba de alto plangor, lira singela. São opostos, né? É uma coisa barulhenta e ao mesmo tempo singela. Que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Perdão, o arroio da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho e em que Camões chorou no exílio amargo o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Muito embora seja uma língua rude, como ele diz, que é fruto do uso popular do latim, né? A última flor do Lácio, na religião do Lácio, inculta e bela, né? Sendo mesmo uma língua derivada do latim vulgar, é, no entanto, uma língua sublime para ele. Esse encanto com a língua portuguesa não consegue ou mal consegue esconder um outro problema que nós temos, que é muito interessante, que é o problema da grande dificuldade que nós temos em ver as coisas do Brasil como coisas grandiosas e positivas. Frequentemente, a gente resvala para esse sentimento expresso pelo Olavo Bilac aqui, e que também, de algum modo, vai aparecer em outros poetas parnasianos. Eu trouxe mais um poema aqui, agora não do Olavo Bilac, mas um chamado Mal Secreto, de Raimundo Corrêa, que também tem essa característica de ser aquilo que pode entrar no repertório dos poemas memorizados a serem proclamados na mesa do bar. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse, se se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa e então piedade nos causasse. Isso é aquela moralidade de bolso que você pode usar numa situação por causa da inversão, por causa do próprio encadeamento das palavras, que produz essa sensação muito interessante. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosos. O Raimundo Correia é desse também que é campeão de citações, junto com Augusto Zanz, junto com Olavo Bilac. Eu já me desviei um pouco do assunto do poema da Cidade Pequena, mas, de qualquer maneira, essa situação. Indo um pouco mais adiante, tem um poema aqui que o Zé Lino antologiou, do Hernani Rosas, que é um poeta extraordinário do século XIX e da transição para o século XX, do grupo dos poetas simbolistas ou decadentistas. Um poema chamado, na verdade, é o primeiro verso, A Tarde o Poente Desfia, que tem um pouco essa evocação dessa nostalgia da Cidade Pequena também. A tarde o poente desfia topazios com filigrana, vindo ouvir a melodia dos vasos de porcelana. Castelos do ocaso nos finge em cinza doiro penumbra. A tarde em lírios nos singe para o longe que a deslumbra. Fugores de rubra seda na dolência carmezim que vai do poente à alameda. Sentilos d'astros, poema, diluir do opala jardim, de Salomé o diadema. Tem que ter a citação de Salomé, tema recorrente também no imaginário simbolista, mas, além disso, você tem essa evocação que, para nós, hoje, é necessariamente uma evocação interiorana, porque esse pôr do sol descrito dessa forma não é mais possível nas grandes cidades. e aí a gente chega a um dos outros poemas muito citados do Augusto dos Anjos. Eu queria lembrar isso de passagem, um poema que tem um título que eu adoro, que é Budismo Moderno, e que diz Dome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Ah, um urubu pousou na minha sorte. Também das diatomáceas da lagoa a criptógama cápsula se esbroa ao contato de bronca dessa forte. Eu já vivi situações em que isso foi citado de memória exatamente numa situação de mesa de bar. Dissolva-se, portanto, minha vida igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo, mas o agregado abstrato das saudades fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. E há um outro poema também dele que todo mundo cita, eu acho que é impossível não citar, já que a gente está fazendo aqui uma antologia também dessa poesia, que é o poema da cidade pequena, mas é também a poesia da cultura das bordas, a poesia que circula e atravessa vários estratos culturais simultaneamente. Isso eu quero chamar atenção que todos os poetas que eu estou citando aqui eu considero eles extremamente eruditos, eu não estou dizendo de modo algum que eles são poetas menores, não vamos cair no mesmo esquema de considerar que o que é popular é menor. Versos íntimos, esse outro poema do Augusto dos Anjos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão essa pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te a lama que te espera, o homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável a necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende o teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão, viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. A chave de ouro aqui nesse caso, no ambiente como o ambiente do botequim, funciona excepcionalmente. Estou perdendo aqui um poema que seria interessante assinalar, que é um poema do Drummond. E aí a gente vai fechando o ciclo novamente. O poema do Drummond chama-se Retorno. E aí também é um soneto, mas nesse caso o soneto já não tem nem o sentido da Confidência do Itabirano, que é um poema modernista, de versos livres, e nem tampouco esse tom do soneto de chave de ouro. Vejam só, só para a gente fazer o contraste. Retorno. Meu ser em mim palpita como fora do chumbo da atmosfera contritora. Meu ser palpita em mim tal qual se for a mesma hora de abril tornada agora. Que face antiga já se não descora, lendo a efígie do corvo na da aurora. Que aura mansa e feliz dança da erredoura. Meu existir de morte e morredoura. Sou eu nos meus vinte anos de lavoura de sucos agressivos que elabora uma alquimia severa a cada hora. Sou eu, ardendo em mim, sou eu, embora não me conheça mais na minha flora que fauna me devora quanto é pura. É um soneto meio enigmático, mas ele está, na verdade, pranteando uma situação de origem, porque tem ali o índice fundamental que é o dos vinte anos e os sentimentos identificados com o mundo animal, com o mundo da selvageria, vamos dizer assim. É engraçado porque depois na poesia moderna brasileira isso vai aparecer de muitas formas diferentes. Vejam só como, por exemplo, o mesmo tema campestre da fazenda que é idílico em todos esses momentos vai ser tratado por um poeta como Vinícius de Moraes, que é tremendamente urbano e tremendamente irônico. Aí a coisa já muda de figura. Um soneto pouco conhecido e pouco citado, embora os sonetos mais citados do Vinícius de Moraes, que eu me poupo de falar aqui, de repente, da noite fez-se o soneto da separação e tal, eu prefiro citar o soneto de intimidade. Qual é esse soneto de intimidade do Vinícius de Moraes? Nas tardes da fazenda há muito azul demais. Eu saio às vezes, sigo pelo pasto, agora mastigando o capim, o peito nu de fora, no pijama irreal de há três anos atrás. Desço o rio no Val dos Pequenos Canais para ir beber na fonte a água fria e sonora e se encontro no mato rubro de uma mora, vou cuspindo-lhe o sangue em torno dos currais. Fico ali, respirando o cheiro bom do estrume entre as vacas e os bois que me olham sem ciúme e quando, por acaso, uma mijada ferve, seguida de um olhar não sem malícia e verve, nós todos animais, sem comoção nenhuma, mijamos em comum numa festa de espuma. Aí já tem esse aspecto, inclusive, escatológico, que o Vinícius traz de forma excepcional, interessantíssima, está voando aqui as minhas marcações dos textos, essa situação absolutamente ao mesmo tempo banal ou banalizada e ao mesmo tempo evocadora dessa atmosfera que entrou aí por um mero acaso. Deixa eu tirar aqui novamente e voltar. e, por fim, eu tinha que, pelo menos, fazer a menção ao sonento da separação, tal de repente do riso silencioso e branco como a bruma e as bocas unidas fez-se a espuma e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Esse pode aparecer na mesa do bar, o outro, das vacas lá, não vai aparecer na mesa do bar, não vai ser encontrado na mesa do bar. Agora, é curioso que um outro poeta da mesma geração, da mesma época, mais ou menos, que é o Jorge de Lima, tem o seu gigantesco poema Invenção de Orfeu, formado de muitos sonetos, e no soneto 15 do Invenção de Orfeu a gente encontra algo semelhante àquilo que o Vinícius de Moraes descreveu escatologicamente lá de uma forma um pouco diferente. A paisagem é a mesma, a situação é a mesma, de certa forma, só que é uma outra situação. É uma situação campestre, Invenção de Orfeu, portanto, tem uma temática que evoca a tradição grecolatina e que, portanto, é bucólica, campestre, dentro desse imaginário popular ligado ao mundo campestre, que sempre faz uma conexão com o mundo grecolatino, mas, ao mesmo tempo, você tem uma banalidade interessantíssima. Vejam só, a garupa da vaca era palustre e bela, uma penugem havia em seu queixo formoso, e na fronte lunada, onde ardia uma estrela, pairava um pensamento em constante repouso. Esta a imagem da vaca, a mais pura e singela, que do fundo do sonho eu às vezes exposo, e confunde à noite a outra imagem daquela que ama, me amamentou e jaz no último pouso. Escuto-lhe o mugido, era o meu acalanto, e seu olhar tão doce ainda sinto no meu. O seio e o ubre natais irrigam-me em seus veios, confundo-os nessa ganga informe que é o meu canto, semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu o leite e a suavidade a manar de dois seios. Há amamentação aqui. E ele dá um sentido nostálgico e melancólico a essa lembrança, a essa memória da infância e da amamentação, faz a evocação da ama de leite dele, aquela que o amamentou, pode ter sido alguém que o tenha amamentado não necessariamente a sua mãe, e que hoje jaz no último pouso, que não está mais entre nós, e ao mesmo tempo faz a evocação da vaca, o que é um esforço muito perigoso por todas as conotações que estão envolvidas nisso aí. Então a gente nota que aqui o Jorge Lima volta àquele modelo que a gente encontra nos outros poemas todos aí. Mal Secreto, que é o poema do Raimundo Corrêa, que eu li aqui, acho que é isso. Nossa, eu pensei que eu tinha passado pelo poema aqui agora. Mas enfim, eu li para vocês o Mal Secreto do Raimundo Corrêa, e na verdade, Mal Secreto é mais conhecido por outro caminho, por uma canção de Jade Macalé, que parte de um poema de Wally Salomão. Aqui. O Mal Secreto é um poema do Wally Salomão, bastante conhecido, é uma canção do Wally Salomão, que não faz, interessante, não faz referência necessariamente ao poema do Raimundo Corrêa. Na verdade, ele faz, ele insere isso, estou tentando achar aqui, porque eu não tinha pensado. Aqui, Mal Secreto. Ele insere esse poema no que eles chamaram, eles, Macalé e outros, inclusive Torquato também passou por isso, a tal da linha da mordeza romântica, que era uma espécie de remoer, uma espécie daquilo que se chamava antigamente dor de cotovelo, de remoer romântico, das dores de amor, através de uma morbidez neorromântica, de caráter evidentemente irônico. Diz o próprio Wally Salomão, ao escrever O Senhor dos Sábados, musicada por Jat Macalé, me identifiquei com o amor feminino das santas mulheres, especialmente a devota Santa Teresinha suplicante, por ser abrasada, penetrada pelo amor divino e ser submergida no ardoroso abismo e onde é evidente a analogia entre a linguagem erótica e a linguagem mística. Me tornei serva do Senhor naquele tempo, once upon a time, naquele então, da linha de, da linha de, da linha de mordeza romântica. Hoje me libertei daquela vida vulgar, amanhã riu, be big and strong, assinado o Fakir da Dor. É uma autoironia que ele faz, né, com essa história do Fakir da Dor. E a letra de Mal Secreto diz, mas não choro, já começa aí a diferença dele lá por me correr. Meu segredo é que sou rapaz esforçado, fico parado, calado, quieto, não corro, não choro, não converso, massacro o meu medo, mascaro minha dor. Já sei sofrer, não preciso de gente que me oriente, se você me pergunta como vai, respondo sempre igual, tudo legal. Mas quando você vai embora, movo meu rosto do espelho, minha alma chora, vejo o Rio de Janeiro, comovo, não salvo, não mudo, meu sujo olho vermelho, não fico parado, não fico calado, não fico quieto, corro, choro, converso, e tudo mais, jogo num verso intitulado Mal Secreto. E tudo mais, jogo num verso intitulado Mal Secreto, que foi lindamente musicada por Jat Macalé. Recomendo a todos vocês que procurem, eu vou deixar um link pelo menos de uma interpretação do Jade para essa belíssima canção. O Ali Salomão, eu tinha selecionado ele porque, ao contrário do Torquato Neto, que fala mamãe, mamãe, não chore, mas mantém uma certa ironia, o Ali Salomão joga com isso de outra maneira. Então, eu vou voltar, vou fazer voltar aqui a imagem num poema chamado Câmara de Ecos, ele diz, cresci sob um teto sossegado, meu sonho era um pequenino sonho meu, na ciência dos cuidados fui treinado, agora entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. esse poema de 1993 que seria o poema que não seria lido no Botequim. A linha de fronteira entre esse ser e o ser, esse crescer no teto sossegado que está ali, se rompe a linha, se afasta disso. Ele percebe no poema muito claramente essa situação, que é a situação da ruptura, não só com o passado, com a nostalgia, mas a ruptura com aquele quadro na parede, a imagem fixada na parede, a paisagem na parede. Para terminar, eu vou ler um poema sobre uma cidade grande. Ela é, na verdade, uma cidade grande hoje, uma cidade de porte médio para um porte grande, mas na época em que o poema foi escrito, provavelmente no começo dos anos 80 ou fins dos anos 70, era uma cidade pequena, de certa forma. Paulo Leminski, escreveu muitos poemas sobre Curitiba, mas eu selecionei, tem um muito famoso, mas eu acabei escolhendo esse aqui porque eu acho que ele define algo que a gente falou aqui. Chama-se Imprecisa Premissa. Quantas Curitibas cabem numa só Curitiba? Ele começa com essa pergunta, um poema que não é propriamente parte do poema. O poema diz, Cidades pequenas, como dói esse silêncio, Cantilenas, ladainhas, tudo aquilo que nem penso, esse excesso que me faz ver todo senso, imprecisa premissa, definitiva preguiça, com que sobe indeciso o mais ou menos do incenso, vila de Nossa Senhora da luz dos pinhais, tem de piedade de nós. É irônico, evidentemente, o tempo todo o que ele faz com isso. É essa nostalgia nossa por essa vila de Nossa Senhora da luz dos pinhais que muitas vezes motiva a gente, motiva muita gente a se encantar, com o que acontece, o que faz muitas vezes as pessoas recorrerem a imagens como essa aqui, ou a fornecedores como essa aqui. Eu achei na pesquisa lá sobre, fiz duas pesquisas, a cidade do interior, a paisagem do interior e a cidade do interior. e na cidade do interior apareceram imagens dessa galeria aqui, que é uma galeria de arte contemporânea, que apresenta alguns artistas do seu cast aqui. São todos artistas, como a gente pode observar. Na verdade, se trata de artistas da assim chamada vertente da pintura primitivista, ou primitivos. Inclusive, alguns trabalhos muito interessantes, o que não está em questão aqui é a qualidade dos trabalhos em si, mas é interessante o mercado que isso tem. Isso que eu queria chamar a atenção para concluir. Como há um mercado para essa atmosfera idílica do interior. Como há um mercado para essa busca do interior, para esse encanto pelo interior. Isso hoje já funciona. E aí é claro que há uma homologia entre o mercado que busca isso e o pintor primitivo. O pintor primitivo encaixa perfeitamente nesse esquema mental. Quanto mais primitivo, mais interiorano, menos sofisticado, portanto, menos citadino, etc. Ou seja, é uma sequência que se produz de raciocínios que se encaixam uns nos outros. Então, isso produziu durante muito tempo todo um universo de cultura das bordas que vaza pelos poemas, que é aproveitado pelo mundo da poesia popular, que vaza para as canções, que reaparece nas canções, que reaparece na poesia, que retorna à poesia em forma de citação irônica. Ou que muitas vezes, do mesmo poeta que tem passagens, como nós vimos, às vezes muito sutis e interessantes, não se recorda. Recordam-se outras passagens que são mais evocadoras do esquema mental, que é o esquema mental da cidade do interior. Quer dizer, vai-se do interior para a cidade grande, vai-se do interior em busca do sucesso e do lugar ao sol. E a cidade pequena, no entanto, se mantém sempre na memória como uma saudade, como uma melancolia. Se pudesse, eu voltaria. Se pudesse, eu iria para lá. Isso está presente em canções. Até Roberto Carlos tem uma canção sobre a sua cidade de origem. Não só o Eu Voltei Agora para Ficar, porque aqui é meu lugar, mas também a Cachoeira de Itapemirim, de onde ele saiu e tudo isso. E isso é uma dinâmica que também produz muitos fatores. Por exemplo, há em Cachoeira de Itapemirim um museu do Roberto Carlos, assim como outras cidades têm museus dos filhos ilustres da cidade. Cada cidade tem os seus tais filhos ilustres. E a cidade, muitas vezes, gira em torno desses filhos ilustres. Então, é toda uma dinâmica cultural que se produz a partir disso que a gente pode chamar de o poema da cidade pequena. A nostalgia nossa com o passado, a nossa ligação com a poesia, sobretudo com uma poesia falada e cantada, que é um elemento que nós não perdemos e que nós cultivamos. A nostalgia como uma suposta recomposição das coisas do passado que estariam perdidas, uma suposta reorganização. Voltar para esse lugar de origem pode ser a grande possibilidade de fazer essa reorganização da vida, o que, às vezes, pode ser extremamente difícil, na medida em que você pode acabar constatando que essa volta à origem, na verdade, é a volta aos mesmos problemas que te fizeram sair dessa origem. É lógico. Então, é disso que se trata quando a gente está falando aqui. Isso envolve questões que dizem respeito à memória, à fabulação dessa memória, ao modo como nós lidamos com essa memória, as nossas nostalgias, os nossos distanciamentos e o modo como a gente foi construindo isso dentro do cancioneiro brasileiro. E eu, querendo me referir não somente à poesia, mas à música, às artes de modo geral. É isso por hoje, no nosso Cultura das Bordas, daqui a dois sábados, sem ser o próximo sábado ou outro, a gente está de volta com mais um tema da Cultura das Bordas. Até lá e espero vocês aqui. Um grande abraço a todos.